Música Ianka Oliveira pergunta, você tem blog e você se interessa por fazer coisas na internet, tem site? Não, eu adoraria ter um blog, infelizmente não tenho tempo pra fazer isso, mas tem o meu trabalho na revista de domingo do Globo, todos os domingos. E tem o meu site. É, então, o seu site que é... www.aliciootrangarcia.carbonmade.com Olha, o seu usuário é risproscate com dois, me chama pra trabalhar com você, vai, como é que isso funciona? Você trabalha muito com assistentes, tem muita gente que... Eu trabalho, quase todos os dias eu recebo e-mails de pessoas querendo fazer estágio, querendo aprender, e é o que a gente estava comentando, tem muita gente jovem querendo entrar nesse mercado. Então, existe muita gente querendo aprender, e o trabalho de styling mesmo é uma coisa que eu acho que você só aprende na prática. É uma melhor coisa, pegar uma assistência. No caso do seu trabalho do Globo, além de você fazer os editoriais, você também tem uma sessão de consumo, como é que funciona essa parte? Então, essa parte é o seguinte, toda semana ele chama, a sessão chama Achados Imperdíveis, e toda semana a gente tem um tema e... Então, como é que define, começa a por aí, como é que define o tema? Como é que define o tema? É uma tendência que você tenta ir atrás? Pode ser tanto uma tendência de comportamento, de moda, de algum anúncio, de alguma frase que está se ouvindo muito. Sei lá, por exemplo, quando rolou aquele clipe no YouTube, cada um no seu quadrado, a gente fez os Achados Imperdíveis de quadrado. Enfim, um filme que está acontecendo, de repente está fazendo o lançamento do filme do Homem-Aranha, a gente faz uma coisa sobre aranhas. Então, é meio que um pouco o zeitgeist, o que está acontecendo é de onde saem esses temas. Tchau, 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 tchau.